Oh que saudades que eu tenho daquelas valsas do tempo do onça Valsas que tinham alegria, dançadas ao som de uma geringonça Oh que saudades que eu tenho de ouvir a bandinha do seu Tomás Ele tocava pro lado e a gente dançando achava gozado E a banda fazia parará, pum 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 pum, parará, pum 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 pum, parará, pum 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 E a banda fazia parará, pum 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 pum, parará, pum 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 pum, parará, pum 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 Oh que saudades que eu tenho daquelas valsas do tempo do onça Valsas que tinham alegria, dançadas ao som de uma geringonça Oh que saudades que eu tenho de ouvir a bandinha do seu Tomás Ele tocava pro lado e a gente dançando achava gozado E a banda fazia parará, pum 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 pum, parará, pum 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 pum, parará, pum 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 E a banda fazia parará, pum 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 pum, parará, pum 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 pum, parará, pum 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 Parará, pum 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL